Em 2013 a Sony anunciou a sua 35mm 2.8 Zeiss Sonar e hoje eu estou aqui para fazer um review dela para vocês. Se você está se perguntando o que significa o Sonar nas lentes da Zeiss, eu vou explicar agora para vocês. O Sonar é um derivado da palavra alemã Sonne. E é usado para lentes mais rápidas. Como eu disse para vocês previamente, essa é uma lente que foi anunciada em 2013. E quase seis anos depois, ainda assim, é uma das lentes mais bem vendidas da Sony. E é uma grande angular moderada, tá? Então você vai conseguir tirar bastante do ambiente em cada foto ou vídeo. E se você usa 6.400, 6.500 ou sensores APS-C da Sony, essa lente vai ter o equivalente a 52mm. Todas as lentes Zeiss são feitas no mais rigoroso processo de criação e desenvolvimento. A construção dessa lente é impecável. Ela é feita completamente de metal na parte exterior. E ela também vem com proteção contra umidade e poeira. Um detalhe bem legal é que todas as inscrições que são feitas na lente são gravadas e preenchidas com tinta, não é apenas impresso no casco, tá? Essa lente pesa 120 gramas e é uma excelente escolha quando você está precisando de algo leve e discreto para fazer sua fotografia. Principalmente você que faz fotografia de casamento e quer passar despercebido na hora de fazer sua foto. Fotografia de rua também. A gente sabe que é muito perigoso hoje em dia sair com câmeras caras, com equipamento caro, né? Então ser discreta é uma vantagem dessa lente. A Sony colocou 7 lâminas arredondadas nessa lente, o que resulta num buquê muito legal. E eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Ela também conta com um parasol que tem um design bem diferente, né? Ele tem 5 milímetros de profundidade e não é tão aberto quanto os outros. E o legal desse parasol é que ele vem com a sua própria tampinha. Por menor e mais leve que essa lente seja, ela ainda não se enquadra no padrão Pancake. Então se você estiver procurando uma lente pequena e versátil, com certeza escolha a 35mm 2.8 da Sony. Ela vai te entregar uma nitidez incrível e você vai conseguir passar discretamente em todo o local que você precisar fotografar ou filmar. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site da Goldview e garanta logo a sua. Não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.